10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Aaaaaah! Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. MAAAAAAAATS VENHAAAA! Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah não, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro. Assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Puxa, já vi que essa história vai ser bom. Puxa, já vi que essa história vai ser bom. Que sim vai ser bom. Que sim vai ser bom. Se want to mais você e eu, em mim, amém? Que eu já vi. Que sim vai ser bom. Que sim vai ser bom. Você e eu e eu, em mim, amém? Muito bem, Didi, você consegue, empurre agora Temos a leitura dos filmes vitais? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Can't get in the way of what I'm feeling No one, no one, no one Can't get in the way of what I feel for you Can't get in the way of what I feel for you Meu bebê Olha ele aqui Música Nunca imaginei Poder amar assim Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho você tem O amor da mamãe Ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos Nunca imaginei Poder amar assim Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho você tem O amor da mamãe Pra sempre Cuidar de você É minha alegria É minha alegria Sentir o seu cheiro Te tocar Pegar sua mão E caminhar na vida Ouvir sua voz Me chamar Pode precisar de mim Meu filho de amor Não importa a hora A melhor lugar Quero estar ali É amor 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 Nunca imaginei Poder amar assim Querer alguém tão bem Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Tua voz Me chamar Pode precisar de mim, meu filho de amor Não importa a hora, a nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorriso ao olhar, a sua lida afirma E o sacrifício é tão grande quando mamãe ama O que eu posso dizer? São meninos, fazem na minha vida uma aventura Eu te deixarei, mas mesmo de longe vou te acompanhar E quando quiser, é só me chamar Pode precisar de mim Meu filho, eu te amo, te amo tanto Não importa a hora, a nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorriso ao olhar, a sua lida afirma Nem o sacrifício é tão grande quando mamãe ama Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole É o seu aniversário, te queremos tanto bem Estão todos do seu lado pra cantar parabéns Nicole é linda Nicole é linda, ela é uma princesinha Tão querida, só transmite alegria É grande a felicidade, a Nicole hoje faz É grande a felicidade, sua festa tá demais Nicole é linda, ela é uma princesinha Tão querida, só transmite alegria Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole É o seu aniversário, te queremos tanto bem Estão todos do seu lado pra cantar parabéns Nicole é linda, ela é uma princesinha Tão querida, só transmite alegria Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole Parabéns Porque você é tudo na nossa vida Porque você é tudo na nossa vida Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole Parabéns Nicole, parabéns Nicole Porque você é tudo na nossa vida Porque você é tudo na nossa vida Parabéns Nicole, parabéns Nicole O que você está fazendo, bobão? Está achando grafo? Já acabou? Aí pessoal, foi mal Bom, vai fundo